Salve família, paradise na área galera e vamos para um vlog da nova série do canal de temas variados e hoje vamos falar da música brasileira? Vamos esticar um pouquinho, vamos falar da situação da nossa música em geral Galera, é o seguinte, vamos começar do início A música brasileira sempre foi o Benson de grandes músicos Desde sempre, a gente sempre teve grandes músicos Até ali o ano 2000, cara A música brasileira era uma música que dava para você ouvir dava para você ir no show e falar, pô, aquele cara toca muito Saia gente nova que tocava muito, que conhecia muito de música Hoje em dia, hoje em dia é comercial Hoje em dia a música é só o comércio Hoje em dia, muito raramente, muito, muito raramente estoura um artista que tem dons musicais Que canta de verdade, que toca de verdade, que tem noção de música de verdade Hoje em dia esses artistas não tem oportunidade nenhuma de mostrar o seu trabalho e de estourar Por quê? Porque hoje em dia o brasileiro consome Vocês sabem a palavra que eu queria falar O brasileiro consome isso Entendeu? Hoje em dia a população não tem a mentalidade que tinha antes Porque de repente a música afeta diretamente na sua personalidade Ela afeta diretamente no seu dia a dia, diretamente no que você está sentindo Se pessoas que não tem capacidade musical, capacidade intelectual de fazer uma música Ela escreve uma música e canta uma música Essa música não vai ter informação nenhuma Porque ela não tem informação nenhuma A pessoa que fez não tem informação nenhuma Olha, eu fui criado ouvindo Legião Urbana Cazuza, Engenheiros do Havaí Barão Vermelho, tá ligado? Nubense, mano Caetano, Chico Eu fui criado assim, cara Tá ligado? Um Zé Ramalho Desde pequeno E hoje eu falo pra vocês que eu tenho uma cabeça muito avançada Intelectualmente, entendeu? Agora pensa no moleque que foi criado ouvindo funk Não, nada contra o estilo A gente tem que gostar mesmo Mas eu falo só isso Entendeu? Certamente universitário e tal, e tal, e tal Mano Cadê o intelecto? Tá ligado? Aí você pensa Essa geração tá assim, cara O que vai vir depois? O que vai vir depois disso? Com uma geração que tá crescendo ouvindo isso Qual vai ser o outro estilo que eles vão matar? Entendeu? Entendeu onde eu quero chegar? Pois é Hoje em dia a gente não tem um grande poeta Hoje em dia a gente não tem um grande músico Hoje em dia A gente não tem A essência musical brasileira Você ouvia um cantor Você sabia que ele cantava demais Só ouvindo Hoje em dia não Hoje é filtro Hoje é não sei o que E 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 é auto-tune Tá ligado? Hoje em dia Precisa ter um rostinho bonitinho Você tem um rostinho bonitinho? Você sabe cantar no tom? Então é isso mesmo Vem cá Vamos estourar você E os artistas de verdade não tem oportunidade nenhuma A mídia não tem oportunidade para esses artistas serem mostrados para o Brasil Porque infelizmente Ela atua diretamente No gosto musical brasileiro Antigamente era rádio Mas a rádio não está tão estourada assim Quem ouve rádio são pessoas Que já estão mais Tá ligado? A nova geração não ouve rádio A nova geração ela consome o que a TV fala O que a internet fala Tá ligado? E de repente Na maioria das vezes Não vale a pena Não vale a pena Entendeu? É Eu vou falar com vocês A situação está muito difícil na música nacional Depois do Charlie Brown Jr. Não apareceu ninguém A galera fala Pô, apareceu uma alta para o rock Mano Para Para Eu acompanhei os anos 70 80 90 2000 Tá ligado? Não vem, cara Não vem Você desmereceu o trampo deles Mas não 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 apareceu ninguém Depois do Charlie Brown Infelizmente Depois daquela época Charlie Brown Pitch CPM Detonautas Não veio mais ninguém E aí a música começa a estagnar Entendeu? Ela começa a estagnar aí, cara Funk Sertanejo universitário E vai vindo Vai vindo Vai vindo Não que desmerecendo o trampo dos caras Porque é até legal você ouvir isso de vez em quando Mas é só isso Não tem oportunidade para os outros estilos mais Nos anos 90 O que estourou foi o sertanejo de verdade Pô Às vezes é de Camargo Luciano Leandro Leonardo Mas mesmo assim Tinha espaço na mídia Para a música popular brasileira Para o rock Para o pagode Tinha espaço A mídia Mesclava Hoje em dia não Hoje em dia não Hoje em dia é só o que rende Hoje em dia não tem intelectualidade nenhuma Não tem letra nenhuma Não tem nada E aí? E aí? Como é que a gente vai fazer? Não faz, né? Porque não tem como fazer A gente depende Depende de quê? Da mídia E a mídia quer o quê? Dinheiro E quem vai dar dinheiro? É É isso mesmo Enquanto o rock O rap A MPB Tá tudo descendo Ladeira abaixo Eles tão enchendo O bolso de nota E alienando a mente Da população brasileira Infelizmente É assim Infelizmente vai ser assim Enquanto a gente Comprar Essa ideia Enquanto a gente Dá visualização Para essa ideia Entendeu? A gente mudar A opinião Mudar o segmento Parar de acompanhar isso Com certeza Eles vão ter que se reinventar E achar outra coisa Para dar lucro Entendeu? E esse é o momento Quando a mídia estagna Esse é o momento Dos artistas entrarem De ter uma oportunidade Para tentar Ressuscitar A música brasileira Que teve Elis Teve Chico Buarque Teve Cazuza Teve o Renato Teve o Zé Hoje em dia Você não vê Esses artistas Consagradíssimos Na mídia Alceu Betânia Você não vê, cara Hoje em dia Esses caras Param para fazer um show Faz um showzinho Teatro Lota Hoje em dia Não tem mais música Infelizmente Hoje em dia Não tem mais músico Infelizmente Hoje em dia Não tem mais poeta Infelizmente E vai ser ainda Por muito tempo Assim Até o brasileiro Acordar e parar De comprar A ideia Comprar A ideia E o que vocês acham? Vocês acham que A música Nacional Ainda tem retorno? A música nacional Ainda vai ressurgir Das cinzas? Comenta aí Se você não é inscrito O canal Se inscreve aí, mano E não esquece De deixar o seu like Beleza? Eu sou o Paradise Espero que vocês tenham gostado Do novo quadro E eu fui Tchau Tchau Tchau